Júlia e Rafaela, Marina Fonseca e Riqueza Eletro Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Falo que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas é a primeira vez Eu lembro Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Saudade, quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Rico sofreu aí Meu Deus Como canta bonito, não é? Obrigada, viu, meninas Por terem aceitado o convite Júlia e Rafaela Obrigada, Mar Obrigada, Marina Quis fazer uns modões? Aí chamei quem entende do assunto, entendeu? Mais ou menos Mais ou menos Bom demais, gente Ó, quem gostou Curte, comenta, compartilha E segue aqui no canal, tá bom? Beijo grande! Tchau, tchau O que é isso?